Não, você tá mudando meu jeito de sentar aqui que eu sento todo dia, só isso E aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui em mais um vídeo e hoje a gente vai reagir em TikTok com vocês, aí galera Eu não acredito que eu tô fazendo isso, mas tá bom Estamos aqui com a presença de Alphi Eee, vamos reagir aos TikTok, aí caralho TikTok muito foda Vamos ver os TikTok, eu amo TikTok, tá gente? Depois ele fazer RP sério, eu acho que nada bala, mas ele... Eu acho que eu cheguei agora num patamar diferente agora, eu vou reagir a TikTok Ah, e lembrando, eu não vejo graça nenhuma em TikTok, então esse vai ser o desafio de hoje Nada contra o TikTok, eu só não acho graça nos vídeos, porque eu sou chato mesmo, eu faço reação assim mesmo Eu vejo o vídeo assim, ó Eu fui até fechar a porta, eu voltei e você tá falando várias groselhas Ah, e lembrando, hein? Deixa essa porra mesmo Lembrando, hein povo Eu falei aqui agora há pouco que eu não acho engraçado os vídeos do TikTok É porque eu sou chato mesmo, não que os vídeos é ruim Mas eu sou chato pra fazer reações Então esse vídeo não vai ter reações de risada Na verdade teve muito, eu me enganei, porque eu já gravei Então eu tô fingindo que eu não gravei, mas eu não vou ser falso com ninguém Então eu já reagi, eu já ri pra caramba, então eu já saindo, não faz sentido algum Cara, só tem vídeo aleatório, viado Não tem vídeo aleatório Eu não vou rir disso, vai, bota aí pra você ver Não, mas não é fácil, não é fácil Eu sou chato, vai, vamo lá É só pra eu te ver Isso vai ser, pós aí, pós aí Então o desafio hoje vai ser o rir de um TikTok, vamo lá Nada contra o TikTok, nada contra Nada contra? Nada contra, mas eu não rio, eu não rio Seu menino você não vai falar nada O que que tem? O menino lá, jogando... Ah, aí você só percebeu o menino Tá bom Não entendi Que porra é essa, viado? A menina tá dançando, o cara tá aqui ó Ele tá, ele tá só na... Ele tá te filmando Não tem sentido Não tem sentido isso Que que é isso? Ela tá pelada? Nossa, achei que ela tava pelada Que que foi isso? Que que é isso? Que que é isso? Que, você tá me vendo? Achei que você não tava vendo Que 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 é isso? Que 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 é isso? Nossa, você não entendeu, é viu? Que que é isso? O cara que tem o perfil privado Tem poucos likes na foto, entendeu? Ela gosta disso Mas na verdade Isso é uma tremenda mentira, né? Mas vamos lá Ela gosta dos que não tem nenhum seguidor, hein, gente? É Não tô falando que mulher é interessada em seguidor Mas o cara que tem poucos seguidores Ou ele é muito feio Ou ele é muito feio Ou Ou ele tem um perfil privado E não mexe em redes sociais Não, mas essa é a pauta Essa é a pauta As mulheres falam tanto disso daí Tipo assim Na verdade eu não vi quem fala dessa merda Você inventou agora esse perímetro de medição É As mulheres falam tanto Tipo Não falam nada, cara Que tal que eu tô tirando isso? O que que você acha que a pauta entra aqui? Que as mulheres preferem famosos Tu tá gravando vídeo e mexendo no celular Tá tranquilo O cara tá tipo Foda esse cara falando bosta As mulheres preferem os famosos Ou realmente preferem isso que a filha viu nele? Ah, eu acho que preferem os famosos porque Vamos supor O cara que tem 500 seguidor E o que tem meio milhão Por mais que ele seja uma desgraça A chance dele é maior Por mais que ele seja uma desgraça Porque não Porque ele tem 500 mil Então desses 500 mil Pelo menos uma senha ele tem que ter É Entendeu? O cara pode ser uma porra Uma senha ele acha É mesmo, é mesmo Agora um cara que tem 500 Mas isso aí é coisa das interesseiras Sim e não Como assim não? É Explica isso aí Eu não sei agora o que eu falo Que eu tô falando as coisas Só por falar Mas eu acho Eu acho assim ó Que existe o interesse E existe também o reconhecimento Se o cara tem muito seguidor Talvez ele chame mais atenção Porque quer dizer que ele faz alguma coisa É Entendeu? Vamos supor Você faz vídeo Mas as vezes a moça que você te namorar Ela pode Por exemplo te conhecer Mas é porque ela te acha Ou engraçado Ou Alguma coisa assim Não necessariamente ela é interesseira Então conta aí Ah e tal Então tem as interesseiras que são boas e interesseiras que são ruins O vídeo mudou agora Caralho Não vai ter mais reagir da Tik Toks É o podcast da filosofia grego romana americana O podcast? Pode mandar pro próximo É que hoje vai ter festinha aqui É que hoje vai ter festinha Cara do ralho É... Pausa aí Tem um ponto aí O que? Esse vídeo aí Esse vídeo aí Foi pra Foi pra demonstrar A pata de Camilo O quê? O chassim de fusca? É o começo do vídeo, olha lá. Viu? Tenho certeza que foi pra isso. Eu acho que foi pra isso, eu acho. Cara, tem como ser cancelado por causa disso? É, foda-se. Quando ele é cabeludinho ainda é gamer. Não ri. Você não ri, cara. Para, cara. Se ele fez, se ele fez, você fica foda-se. Ah, é assim, ele se zoou, né? Ó, e esse comentário é verdade. Esse cabeludinho dela, branco, alto de cabelo liso, que usou brick por ser skatista. Diz que não tem preferido, mas esse é o único que elas querem. Verdade. E não podemos ser incertos, porque a gente também prefere mulher loira com olhos azuis. Ah, você fala assim... Essa é a verdade, essa é a verdade. Todo mundo tem um padrão que gosta. Todo mundo tem... O Alif tem um padrão que ele gosta e eu tenho um padrão que ele gosta assim, como todo mundo tem um padrão que gosta. Eu, tipo assim, eu gosto de mulheres loiras, morenas, de olhos azuis e maravilhosa. Esse é o padrão. Eu também não sou, gente. São Jorge pra sair domando dragão. Vamos convenhar, né? Ah, Lucas, você não vai ficar caminando porque ela é feia? Não é porque ela é feia, porque... Tipo assim, eu preciso ter uma atração pra depois sucumbir ela na cama e fazer nheco-nheco e eu querer mais. Porque assim... Não, calma, deixa eu falar o ponto, cara. Você vai entender. Tô falando em meu Deus, cara. Não, tô falando em meu Deus. Não, tô falando em meu Deus. Se eu for ficar com uma mulher... Tipo assim, você tem que ficar com ela porque você gosta dela e isso é importante também. Mas... Que que é isso aí? Eu nem tô colocando nada em você, cara. Mas... Pelo também... É você ter que ter uma atração física pela pessoa também porque senão você... Sei lá. Que isso? Aí, ó. Esse é o padrão. Que padrão? Não tô nada. Isso aí é um áudio anti-RP? Eu fiz só pra me aparecer já que eu tô Nicolas Cagezinho. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Olá... Não, não, peraí. Por quê? Por quê que ela não dubla o negócio? Bota lá. Não sei. Bota lá. Rapazes, esse story aqui eu fiz só pra me aparecer já que eu tô... É mesmo, né? Faltou a dublagem, né? Nicolas Cagezinho. O cara fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Nicolas Cagezinho. Aí aparece a boca cinco segundos depois. Foi? Mas era pra ela narrar? Era uma dublagem, metade dublagem e metade normal, né? Acho que é mais porque ela é bonita, então já vai dar like, né? Sim. Tem 126 mil. Eu queria ser um ator. Como será ser famoso por ser bonito, hein? Ganhar like por ser bonito, hein? Não sei. Nunca ganhei like por ser bonito, mas deve ser incrível. Você só... Nunca vai ganhar, né? Me perdão, hein? Mas nunca vai ganhar, né? Ô, Toguro. Vamos conversar aqui um pouquinho aqui que o negócio vai ficar sem sério. Ó o minguado enchendo o saco aí. Bum! Caralho, vai. Pula pro próximo mesmo. Cara, isso ficou muito bom. Bum! Eu no frio indo, pelo menos vai ver no espelho vendo minhas tetas. O bico fica durinho? Ó aqui, os caras escrevendo aqui que o bico fica duro. Fica? Não, é um cara. Foi uma moça que comentou, né? Não. É, até o meu fica no frio? Fica também? Fica. No frio... É. Da hora. Ainda mais... Ai, tem vários anos em cima de você. Fica. 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 Faça seu comentário refinado. Quem é que fica falando, ai, mas tem vários anos em cima de você. Irmão, você tem que se confiar. Você tem que confiar em você mesmo. Você tem que confiar na... Ai, você não tem que ficar falando, ai, mas tem vários anos em cima de você. Porra, você tá com medo de outro, então você nem vai pra namorar. Não é, ô Aleph? Você não acha que você tem que ser autoconfiante em si mesmo de você se achar super foda? Ou, ou, sim. Quando você namora, Aleph, fala pra mim, você não se sente super foda? Ela não tem que... Ela tem que te valorizar também. Ela tem que ter medo de te perder. Isso. Rostinho bonito eu já tenho. Dinheiro meu pai já me dá. Cara, que vergonha, hein. Lógico que eu ligo pro jeito que eu sou tratada. Rostinho bonito eu já tenho. E dinheiro meu pai me dá. Hum... É... Não é nada comentar. É engraçado. É muito. Ele, é ele. Ah, não, é... O quê? Eu achei que ele virou essa menina. Ah, tá. Entendeu? Ele não virou, não? Não entendi ele. Ele virou ou não virou? Ah, não. Virou... Ele virou? Virou. Eu tava zoando que eu achei que ele tinha virado e a menina parecia com ele. Aí eu ri, entendeu? O quê? Ela virou ele? Não, ele virou ela. É. Eu ri porque foi assim, ó. Falta. Não parece não. Isso parece? Eu pegava. Eu ri porque... O quê? Não sei quanto ela tem, né? Não sei quanto ela tem. Eu ri porque eu achei que ele virou ela. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, não, me enganei. É uma menina que fez um direct, um TikTok com a foto dela. Aí eu olhei de novo e falei, não, mas o nariz é bem potencializado, que é o dele, né? É. Aí eu assisti novamente e aí eu tirei a conclusão que ele virou ela e tá de parabéns, viu? Como muito é linda. Ai, meu Deus, que porra é essa? O que eu tô fazendo na minha vida? Você tá falando isso e você tá cancelado. Não, não, ficou bonita mesmo. Não, se eu achasse que ficasse feia, de um jeito que não ofendesse, eu falava, mas ficou bonito. Não, mas ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Parabéns, todo sucesso do mundo pra você. Parabéns, Victoria Rodrigues. Parabéns. Tá aí, morrboso, hein? Pulei. Essa aí é cadeia, né? É, não, é uma mulher, né? É uma menina. O que que isso tem a ver? Eu perguntei se é cadeia, caralho. Não, não é uma cadeia, é uma moça. Ah, não, cara. Eu tô falando assim, é uma cadeia. Ah, eu fui irônico e você não entende a minha ironia. Eu entendi, senhor Leoninho, o que você quer falar. Ah, então parabéns. Então, pra mim, você é um otário, então. Ô, seu tapado. Deixa eu falar. Foda-se. Nem que a bala aguenta. Nem que a bala aguenta. O que tá combatendo, ó. Porra, mas você ser chamado pro exército pra combater vândalos. Aí... Não, é uma zoeira. É uma zoeira, entendeu? Não, entendi, mas... É o próprio cara do exército. Mas tipo assim, os exércitos faz isso? Eles é contratado pra fazer... Ah, a polícia, né? Não, não é feliz, é o exército, caralho. É dia do tiqueto aqui. E frutinho do burro agora. E frutinho do burro agora. E frutinho do burro. E frutinho do burro. E frutinho do burro. E frutinho do burro. E frutinho do burro, né? Não entendi, você entendeu? Alguma coisa de, tipo... Entendi mais ou menos. Alguma coisa de namoro assim, mas... Deixa eu responder do whatsapp aqui que o teu vídeo não presta. É. Você tá nele, tá? É alguma piada, tipo, de De ficante, assim, que o cara Tipo, a moça ou o cara fala Ah, tá, faz o que você quiser, então Só que, na verdade, é ironicamente Não é pra você fazer o que você quer, não É pra você não fazer Aí ela ficou nervosa Aí esse ponto eu não entendi Mas tem esse envolvimento aí Mas aí a questão da Faz o que quiser E ela ficar nervosa O que que o cara fez? Ficou com medo do cara fazer o que ele quiser Até essa pergunta desencadeou a resposta, entendeu? E o que que ele ia fazer? Tipo, você quer ficar comigo? Não, eu não quero ficar Não, na verdade ele ia falar assim Você quer ficar comigo? Ah, é porque isso, aquilo, tal Mas eu gosto muito de você Eu e outro quero ir na festa, tal Não, mas você não vai na festa Não, mas eu quero ir Então tá bom, faz o que você quiser Aí ela falou pra ele Aí ele pode ir, porque ela falou Só que ela falou de uma forma negativa, entendeu? É tipo quando a mãe fala assim, ó Vai Faz de novo pra você ver Faz de novo Não é pra você fazer Ah, tá certo Entendeu? Tá certo E ficou com medo do cara fazer o que ele quer mesmo E não ficar na rédea dela Não, tá certo Isso que você falou Eu concordo totalmente com o que você falou É, eu não tô delirando não É verdade É verdade, ó Aí ela ficou nervosa Ela ficou nervosa porque ele foi na festa É, já foi visto há três minutos, entendeu? Então ele respondeu E aí ela não vai chamar mais também Porque ela tá no orgulho dela agora, né? Que ela tá do seu direito Vamos combinar, tiktok é só pessoa bonita, né? É só pessoa bonita Aí você sai na rua Com todo respeito às pessoas da rua aí Que saem da rua Mas cara, só tem gente feia Eu não acho essas pessoas em nenhum lugar Inclusive o... Será que o pessoal do tiktok não vive num submundo? É num lugar exclusivo pra eles? Cara, eu queria... Será que a quarta dimensão, na verdade, não é os pessoas do tiktok? Estão na quarta dimensão? Cara, o tiktok é bem estranho, né? Porque a galera acorda pra fazer dancinha E esse é o trabalho da galera Sem menosprezar o trabalho de ninguém Que isso daí é um trabalho digno Como qualquer outro Tá? Pelo amor de Deus Não é não, Alif? Não, digno não é não Eu vou falar a verdade Não, assim, não é indigno Mas também não é não Você sabe o que trabalhar, entendeu? Não, tô falando a verdade Eu vou falar a verdade aqui É tipo, maravilhoso O cara ganha dinheiro dançando É Se for pensar assim Então os dançarinos do El-Chan lá Não pressa Mas é porque é tipo as danças E é milhões, né? É Mas os espertos são eles, entendeu? Digno é Acho que eu fui meio pertencioso Nessa palavra e falei Eu não paro pra pensar, né? Eu só vou falando E o que sai aí, saiu E depois você arruma Mas essa moça aqui, inclusive Muito bonita, parabéns Muito maravilhosa É, gente bonita tem todo lugar, né? Ela até tem uma chance comigo, né? Com você não? Não, eu estou mais compromissado Então pode pular essa aí, ó Ah, não, perfeito, perfeito Ela, eu acho que ela até tem uma chance comigo, né? Eu não vou até ser meio mais assim Ah, tá Né? Mas ela tem que, ó Ela tem que me mandar uma DM, sabe? A gente tem que trocar uma ideia Pra eu saber como ela é Como conhecer ela Porque, sabe? Eu não sou qualquer moleque, não Que você acha que você vai dar uns beijinhos E vai embora, não, tá? É o que eu tenho pra falar É, eu acho que eu não ficaria com ela O que você tem que dizer? Qual é a pauta? Não, eu vou falar Por que que eu não ficaria com ela? Não posso falar? Pode Isso é uma censura? Pode, pode Não quero falar Deixa eu falar Posso? Eu não ficaria com ela Porque eu estou fazendo uma visão analítica aqui, ó Que eu estou vendo aqui na tela do meu computador O antebraço dela É um pouco maior que o braço Tipo Olha lá, olha lá, ó O antebraço dela Não gostei Qual era a cor da camisa dela? Preta Cor do cabelo? Preto Que tinhoso Vou deixar assim Tira também a tua webcam O cara vai pegar o vídeo só pra ele Fica de fininho Cabelinho na régua Olha, eu gulinei Gulinei, gulinei Gulinei, gulinei Gulinei, gulinei Vai? Quer fazer essa pauta? É, eu não ligo não Não Quem tem uma perna só é perneta, né? É perneta E quem tem só um punho Piadas do Paulinho, meu Gostou da piada que eu fiz aí? Punheta? É Caralho Que horror Que horror É isso É mesmo Tá com um bagulho de boliche também Olha o comentário do cara O cara esqueceu o pé dentro da areia Que triste Não só na favela, né? Como também no meu coração É um baita do terremoto E bate mesmo É como se as placas tectônicas Estivessem Se chocados Dentro do meu coração E eu estivesse vendo A beldade e a donzela Que está na minha frente Sucumbindo do mar vermelho Do terremoto Vindo da Inglaterra Da Atibaia Ó, eu vou fazer um comentário aqui Uma angulação ali Tomar uma parte assim E aí pela sombra Você dá pra ver Que entre uma porta E a outra A metragem Tipo não faz sentido Sabe? Dá toque É como se fosse aqui Vamos supor com o meu rosto Aqui é uma parede Certo? Em vez de eu pôr a tomada no meio A tomada tá aqui E isso é uma falha de arquitetura Você acha então Que Oscar Neumayer Que foi o projetor dessa casa Dessa belíssima causa Provavelmente em Alphaville Fez tudo isso daí Errado na planta? Sim, eu acho que o ser humano é Aí dessa vez Ele acabou sendo contemplado Pela magia do erro Se cair água nesse piso Você sabe que ele estufa, né? Porque ele é de madeira Mas eu acho que ele é de mentira Ele não é madeira, madeira Ele é o que? Mármore? É Então se cair água é de boa Sim Então tá bom Cara, eu não vou comentar Falando em verdade A primeira vez que eu dei Não, pera aí Isso foi um pouco inesperado Não, pera aí Brilhe, vai garoto A primeira vez que eu dei Pau na perereca Foi engraçada até essa vez Ah, não é piada É verdade ou é piada? Não, é verdade É verdade Você contar também que é piada Agora perdeu a graça É verdade mesmo Não, é verdade Porque o fato da gente Era eu e eu tava namorando com ela Eu nunca tinha feito isso daí Só que aí ela chegou em casa, né? A gente tinha saído da escola E foi direto pra minha casa Eu morava numa casinha pequena, né? Que era de aluguel e pá Quando eu estudava lá naquela escola Aí a gente saiu Ela sucumbiu pra minha casa Começamos a conversar e pá E ela já tava decidida Ela falou assim Amor, eu raspei a buça Falou tudo mais e tal Pra gente já ir Só que eu não tinha, tipo Eu depilei Só que fazia uma semana Aí tava crescendo os fiapos, né? De repolho O que aconteceu? Deixa eu explicar Isso não tem nada a ver Não falei nada Não falei nada Aí a gente começou a se beijar E tudo mais Ela subiu em cima de mim Eu tava jogando Rocket League Ela subiu Aí eu joguei ela na cama Aí tirei a roupa dela e tudo mais E sucumbi na língua A chupeta na perereca Na buça Chupei, 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 chupei E tudo mais Aí depois Olha que da hora A gente ficou lá A gente meteu Pec, pec no Mac, Mac Cala aí, cara Para de Não, você sabe o que é engraçado? O vídeo é reagindo Aos melhores vídeos do TikTok Não, cala aí Deu de eu terminar Mas aí Deitou e pá E eu fui, né? Fui tchak, 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 tchak Aí na hora que eu terminei Eu não consegui Eu não consegui semear O semenzar Dentro da camisinha Porque eu fiquei com medo Dela engravidar Aí ela tirou Ela deu um bate-bola e tal Deu um belisco Aí eu fui lá E semenzei na barriga dela E fiz um coração É só isso Não tem muito mais o que falar, não Eu só achei que foi um bagulho Sabe? Eu acho que um bagulho Que você não faria Na primeira vez Na sua primeira vez Você vai comentar? Não, no dia que acontecer Eu vou contar em exclusividade Para todo mundo Ah, no dia que acontecer Vai ser um evento mundial Eu vou apresentar cartazes luxuosos E mandar correntes no WhatsApp no dia Você percebeu que você pula Todos os vídeos E deixa só os vídeos Das mulheres dançando Não, mentira Você vai ver esse vídeo Dicas de stream em um minuto Como fazer uma meta de subs Que atualiza sozinha Então você vai no site Da streamelements.com E entra com a sua... Ah, isso aí é para você Que deixa a tua live toda ridícula É porque... Não tem nenhum profissionalismo Naquela posta Não tem nenhum Eu tenho um ponto Eu tenho um ponto aí Conta o seu ponto O meu ponto É que eu faço tudo cagado E a graça Se quem gosta, né Tá em mim Na minha graça Eu tenho um som mais ou menos E aí eu peguei um vídeo Na internet Um cronômetro de internet E eu só coloco ele E tá bom Esse é meu ponto Não preciso de nada de qualidade Vou te mostrar uma mágica E você não pode contar ela para ninguém Beleza? Quando eu estalar os dedos Você vai esquecer que você era gay Mas eu nunca fui gay Vou te mostrar uma mágica Entendi Entendi Não vou explicar Pula Você é gay? Você é muito burro Você é muito burro Pula Pula Tu deve ter chegado tímido nos Estados Unidos Né? A nossa reação A gente olhando com uma cara de puta Não, é porque assim Pessoal que Vou fazer um ataque aqui Nada conta Porque o cara tem que criar um showman ali E tal É o jeito dele conduzir o vídeo E tal Mas quem que assiste um vídeo assim? Meu, nossa Nossa, meu Esse cara é muito doido Eu tô no celular Eu vou falar a verdade Eu tô vendo esse vídeo O vídeo pode ser engraçado Mas eu faço assim Muito bom Entendeu? Então por isso que a gente tá assistindo assim Então quer dizer Que a nossa reação é genuína Genuína Tá bom? E todas essas falas aqui também são genuínas Então Dá um like no vídeo Oi, moço Você é bonito Do nada Ué O cara é bonito, cara Fazer o quê? Fazer o quê? Ele não parece comigo? Aham Ele não parece o Ganso mesmo? O Paulo Henrique Ganso? Eu não lembro Parece Ele parece o Ganso Parece o Linguine Linguine Eu nem sei quem é Mas o nome é muito bom Ué, o Linguine, caralho Aqui, ó Linguine Nada a ver Nada a ver Tô querendo ir pro hospital, mano Já viu aquele meme lá? O homem foi na lua E tirou 5 fotos A arroba de Enferlima Foi no seu primeiro estágio E tirou 25 fotos Por que você tá rindo, cara? Eu tô rindo do que eu falei Não, mas não É a piada aí Mas a moça aí já é médica pelo jeito E parabéns aí pra Jennifer Lima Ela não é médica, cara Acabou de falar que faz estágio, cara Lá eu no hospital Ah Para aí É porque ela tava toda arrumada nas fotos E ali no hospital ela tá No hospital ela tava aparecendo Que saiu cagada do banheiro É, parece que estourou um cano de gente feia E ela saiu junto no local O quê? Ela é gente feia? Não Você não falou que ela tá cagada? Não, cagada porque olha só Ela saiu como se tivesse saído da pai Então, eu acompanhei a sua Eu achei ela bonita Eu acompanhei a sua Não, ela é bonita Mas olha só A pauta que eu tô entrando É que ela parece que pegou um pedaço de EVA Botou no corpo e saiu correndo Entendeu? Ó Essa roupa aqui que eu tô falando que parece que é a da pai Eu tô doente Eu tô doente Eu preciso ir no hospital O que que você tem? Você tá cagando pingando? O quê? O que que é isso? Gonorréia Tá lógico que você tirou isso Pula pra outra Eu vou pular, cara Eu vou servir minha namorada esposa Ah, isso é legal Por favor Obrigada Eu não tenho ninguém pra chamar de esposa Às vezes tá na sua frente, né? Ou do meu lado Como assim? Porque você tá aqui do meu lado Tô 5 e meia da manhã olhando pra webcam Olha só, olha só, olha só Olha só, olha pra mim Eu tô queimando em você Eu bati no teu peito Então você me respeite Não cai não Fica em pé Aguenta a porrada Caralho Olha aí, beleza? Tá crítico Olha aí Já apanhei agora Olha o tamanho do homem Misericórdia deus Fica não? Fica a vida Fica a vida Esse é o Linguine Esse parece o Linguine Esse primeiro Como ele teve uma reação muito rápida Ele já se jogou nele também Como se fosse um Homem-Aranha turbinado Aí já tomou aquela peitada Do Gabriel Monteiro Não, você Eu não gostei a mãe, você Não, você Eu não gostei a mãe Você, tá bom? É Será que o Gabriel Monteiro Não é a cruza do Bolsonaro Com a Thammy Gretchen? O que? Porque, ó O Bolsonaro Olha só Eu vou falar pra você E o corpo dele Não parece da Thammy Gretchen? Não É isso Caralho Olha É que é a Thammy? É, vai lá no TikTok agora É Eu acho que descobrimos aí, gente Que na verdade A Thammy Gretchen Com o Bolsonaro Tinha um caso Caralho E assim veio o Gabriel Monteiro? Caso só Assim A galera bate assim No Gabriel Monteiro Mesmo na rua Assim, né? Não O Gabriel Monteiro Ele é Ele é bandido não Ele é Você sabe que o povo bate Ele tá no Rio O povo é tudo doido É Vou tomar um Vou tomar um chico Dos caras do Rio Não, não é que o povo Não, o Rio O Rio e São Paulo É muita gente doida Não é igual aqui Minas aqui Aqui É só uns cavucados Aqui Uns ou outros Que é meio louco Só Lá tem bastante, né? É síndico, né? Onde você mora Como assim? Ah, entendi É, a cidade onde você mora Não tem prefeito Não Tem Não, isso aí foi muito de mau gosto Foi xenofóbico Foi xenofóbico Puta, seu fofo Olha aí, olha Daqui eu posso pra cá? Daqui eu posso pra cá? Daqui eu posso pra cá? Por que não? Por que não pode? Gente, por que pode? Ah, ele tava falando Tipo, de comer o cu Da mina Não Não, é assim, ó Porque ele falou Daqui pode vir pra cá Pode vir pra cá Tipo, se ele podia Adentrar o anel A crosta Bom, na verdade eu entendi ele Eu só pensei em fazer alguma piada Porque eu tenho uma tara Em fazer piada toda hora Só que eu não pensei em nada Então, só entendi Só Precisa Precisa Estresse Insônia Falta de brilho na pele Ai, esse cara foi Esse último frame foi bom O último frame foi bom Foi, esse Falta de brilho na pele É isso, cara Vá, croque Fora, viado Não, olha essas coisas Que eu ri Para, o que, cara? Para, é o croque, caralho Cara, a gente boa Eu não ri de nada Você me bota isso aí Eu ri Isso aí voaram Pô, vai falar que eu sou Desgraçado Lógico que não, cara É o croque Mas, mano, do céu Antes foi dar uma cagada, né Aí acabou Pro higiênico Deixa eu tirar isso Obrigado Isso aí tá ruim Dá não, cara Dá não Dá, não dá porra Que não dá Mano, não dá Porque o croque Mano, não dá É porque o primeiro Olha como ele apareceu O primeiro frame foi muito bom Deixa eu explicar Já viu aquele meme Vê se é onde é que eu tô É, é aquele vídeo Aí, ó Não, isso é mancado O povo vai falar Que eu ri dele Não é Porque o croque Ele já faz vídeo Para internet Para a galera rir, cara É o croque Ah, é? Ah, então tá bom, então Obrigado Foi fofinho Foi fofinho Colocando o meu chefe Anticoncepcional Oxe, mas... Tem isso agora, é? Anticoncepcional no braço É um chip Tem como gozo sucumbir por osmose? É, não sei, viu? Aí foi um ponto bom aí Não Vamos lá Como que o homem engravida a mulher, né? Vai vir o... O sêmen A sementinha Que é o espermatozoide E aí ele vai adentrar no óvulo O que um negócio no braço tem a ver, né? Ele desce... Então esse negócio que ela bota no braço Será que desce, tipo, por alguma coisa sanguínea Chegando até o óvulo dela Para sucumbir todos os óvulos? Ou assim, o neném Ele é igual a mãe, certo? Se ele for homem Ele só vai mudar o órgão reprodutor E coisa assim Ela colocou isso no braço O neném vai puxar o DNA da pessoa Da mãe Não, mas aí é os cromossomos Não, ele vai puxar o DNA da mãe Certo? Ah Lógico que vai ter o DNA da mãe E aí como a mãe está com o braço machucado O neném Ele não vai desenvolver o braço já dentro da mãe Entendeu? Então o braço vai sair para fora da mãe? Não Aí o neném vai... Ele afoga Porque o neném ele afoga a todo momento Só que quando ele tem braço Por causa da água Que está na placenta É Só que ele, ó Entendeu? Como a mãe botou isso aqui no braço Ela está com o braço necrosado Ela mexe tudo na vida real assim Só que no DNA Ele é bem num ponto específico aqui Que tira o DNA, entendeu? Então o neném pode nascer O neném nasce sem braço Não, ele nem chega a nascer Quando ele está ali no início do seu nascimento Nascimento da... Da sua construção Ele já não constrói o braço Então já... Ele não nasce, entendeu? Ele nem chega a se criar Na primeira semana O espermatozoide já morre Então eu acho que é assim que funciona Esse... Eu não sei porque que eu estou falando isso, velho Mas eu acho que foi legal o que eu falei Foi isso aqui Tá legal, pô Tá fazendo todo sentido Tá bom Sabe aquela conversa de... Me empolguei Cara... Qual era a cor da mesa? É... Beige Beige A menina está no ângulo da câmera Está com zoom E tem um espaço desse tamanho em cima dela Por que que ela não dança assim, ó Ela está assim, ó Tipo peito de pomba Tá na cara que ela quer mostrar o peito Nada conta Pode mostrar o peito dela Mas se ela disfarçasse daria mais like Eu acho Porque ficou muito na cara, entendeu? Tipo o cara comentou Qual é a noção do vídeo Então, eu não entendi também Mas a... A moça é bonita E aquilo ali é um colar Ou é uma mancha no peito dela? Isso aqui? É Um chupão? Solta o vídeo Ah, é um colar Ah, é um colar Obrigada Tipo, vai lá É legal, mas é uma bosta Você já viu, né? Não um show dos caras Falou o povo na patéia Um tanto de maluco Não, os caras cantam Os caras feiam Um show top Aham Mas um tanto de maluco Pulando em cima do acessuado, velho Ah, não Isso eu não curto, não Eu já não... Cara, eu vou bater em palco aqui Eu vou bater em palco do carnaval Eu sou uma pessoa Que não gosta de carnaval Eu gosto porque é feriado Mas pra mim pouco me importa Que pra qualquer dia Agora eu cheguei no nível De qualquer dia meu é feriado Só pra você ter uma noção Antes eu tinha essa pilha Quando eu trabalhava Mas o que eu queria ver Na cara Estou ganhando altos milhões aí Hoje qualquer dia é feriado Então assim O carnaval é onde se junta Todo mundo pra ficar aglomerado Né, você ficar Se beijar E se beijar Pra pegar herpes Sífilis Gonorreia É, é, é Como é que é aquele bagulão Que você falou? É, eu não vou julgar Porque eu já fui muito No carnaval E fiz algumas malandragens Não é julgar Eu estou falando Meu ponto de vista Sobre eu não gostar do carnaval Não tô julgando ninguém Eu quero que os caras se foda Eu não tô nem aí Ninguém bota leite na minha boca Ninguém paca contas Aqui das minhas casas Então pra mim Eu tô pouco me fudendo pra eles Entendeu? O que eu tô falando aqui A pauta é o seguinte Eu não gosto do carnaval Por quê? Porque tem É, é, é Muita gente no mesmo lugar Eu não gosto de lugar aglomerado Tipo assim A galera fala Ai meu Deus O carnaval Sei lá o que Eu, eu já tô Eu já quero O, o, o alho Pra Grécia Tá ligado? Ali, ali um rolezinho Ali em Atibaia Atibaia é foda Cara Agora eu peguei pesado Eu quero um negócio Mas, sabe É comer um steak tatá Entendi Lá na, lá em Dubai E você? Ah, um tucupi Um tacacá, né? É, eu já fui em carnaval Inclusive no carnaval Eu tenho uma história Pra contar aqui Que eu dei um beijo Quádruplo É Qual o nome deles? Você sabe o que é Um beijo quadruplo? Quando você beija Quatro pessoas Três Porque a quarta é eu Entendeu? Então é um beijo quinto Só que assim Não eram umas pessoas Muito providas De beleza De inteligência E beleza Entendeu? Então elas eram feias? Ah, é É, é Mas a questão Um beijo quadruplo É você chupar A língua da pessoa Porque não tem como Você botar a língua Na boca de todo mundo Não, mas você vai ficar Tipo se É nojento, não é? Você vai ficar Quatro línguas Tipo Entendeu? E aí Só que assim Chegou a oportunidade Me convidaram Pra eu tal feito Eu tô falando Como se fosse Um prêmio grande Aí me convidaram Pro tal feito E eu pensei Ora bolas Por que não irei? Talvez eu não tenha Essa oportunidade novamente E eu me arrependo um pouco Mas também não me arrependo não Essa foi a minha história De o dia que eu dei Um beijo quadruplo Não, tá certo Tem que Tem que aproveitar Não, eu não faria isso mais não Não faria isso mais não Porque primeiro Que hoje em dia Eu sou um youtuber Eu tenho que preservar A minha língua E não com qualquer pessoa Que nem vai chegar perto Nem de sentir o meu bafo De manhã, tá? Porque o meu bafo Ele vale milhões É igual o perfume da baleia O perfume da baleia Vale 50 mil frasso Só pra você ter uma noção O meu bafo Quando eu acordo cedo Eu faço assim Eu faço assim Num frasquinho E fecho E não sei o que eu falo mais Porque não tem sentido Eles não vão gostar Nada disso Cavala Vai cavala 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 Nossa, ela pintou a sobrancelha de creme Como? O que? Ela pintou a sobrancelha dela, cara Você tá de questão Por que eu levei a sério isso? Eu tô olhando As pessoas que são ruivas lá Vocês querem a sobrancelha ruiva também? Claro, né? Tudo ruivo, branco e rosa O que é isso? O que é isso? É uma ilhama? É um Nobru? Nobru discutido com o Serol Parece um Nobru mesmo Nossa, igualzinho Nobru discutido com o Serol é foda Pior que parece uma lhama mesmo Você sabe bem Aí é marcada, pô Vai, vamos ver Já tá vendo aí Corta aí, vai Esse vamos ver é foda Caramba, o que tu fala pra mim, né, cara? Esse vamos ver Ah, tá Olha pra cara dela, cara Eu nunca ficarei com o ruivo O que? O que que foi isso? Não vou falar nada O que que foi isso? Foi bom, isso foi bom Aí o Dembélé Todos memes assim são engraçados, né? Mó fofura, né? Eu gosto de cachorro demais Eu, um dia eu quero ficar tão rico Mas tão rico Que eu vou pegar Eu quero pegar um lugar assim E encher de cachorro E criar e tratar Cachorro abandonado Um canil É, um canil meu, é Isso aí Mas aí você vai pegar todos os cachorros Tipo, abandonados e vai tratar? É, tipo, pra tratar Só que o problema disso É que muita gente vai aproveitar Pra ficar soltando os cachorros lá, entendeu? E aí pode sobrecarregar Então é uma coisa boa Mas você tem especificações da marca de cachorro Que você vai ter lá? Ah, eu acho que o tomba-lata O tomba-lata, vira-lata, né? Aham Vai ser motivação Se você acredita em Deus Você não vai passar esse vídeo As pessoas Não E olha o próximo vídeo Olha o próximo vídeo Isso foi um aviso Isso foi um aviso Isso é um aviso Pode até ver Você me fez rir quando eu tava chorando É tipo aquela sad boys, né? É, quem tem algum amor incompreendido Vê isso e se identifica de alguma forma Fica postando no status do WhatsApp Todo mundo aí de uns 16 pra baixo Aí fica meio Nossa, tô meio lelé por causa de fulano Aí depois você fica velho Você vê que o negócio é ganhar dinheiro Trabalhar Cuidar da tua família Se vir alguém, vem Se não vem também Que se lasque a pomba da tanajura E fica falando assim Ah, ele é o amor da minha vida Eu tenho minhas amigas Que apoiam eu em tudo Eu só vou falar uma coisa pra você Ninguém é teu amigo Você acha que escolinha vai te dar amizade? Vai te dar o meu pinto É verdade Uma coisa que vai te dar É pessoas falsas Que quando chegar depois da faculdade Nem vão lembrar de você E você vai tá lá Querendo a atenção delas Elas vão tá lá trabalhando Não podendo te dar atenção Então foca em coisa boa Inclusive, foque no que você quer na sua vida As pessoas só estão ali pra te ver no bem Quando você estiver na merda Ninguém vai te ajudar Quando é que você tem um problema Quem é que te ajuda? Não é teu pai? Não é tua mãe? Não é tua família? E você aí fica falando assim Meus amigos Não, meus amigos É o meu pinto Não tem nada a ver Tô errado ou Arif? Não Eu tô lá Aquela listrinha ali em cima do short dele É cueca ou faz parte do short? Não sei Aquela listrinha ali Faz parte do short ou é uma cueca? Eu acho que faz parte do short O short ele é vermelho O cor da União Soviética Ali é os Estados Unidos Tocar por cima da União Soviética Entendi Tem um degradê ali Vermelho e preto ali É tipo a maçã E o gravetinho que fica na maçã, né? Ah, é tipo aquele Ah, entendi É como se fosse a toranja E o gravetinho da toranja Ah, gostei O risquinho acompanhando aqui No corte capilar também Ficou bem bom Ficou da hora, mano Ficou da hora Pazinho, tá no estilo aí Eu dou um 10 pra ele Faz aquele barulhinho 10 Ei, não faça esse vídeo não Eu tenho algo de Deus pro teu coração, amém? Mas o que tá acontecendo? Que hoje a gente tá abençoado Tá começando a abençoar do nada, gente Eu tenho assinando, né? Tenho assinado, né? Ah, não Isso aí não O que? É sacanagem O cara tá mó da hora aqui, ó Cabelão dele Mó da hora Não, sacanagem Por conta do cara aí, véi Tipo Você é doido Cara, tá tirando Ele tá me perseguindo, véi É o croc Eu achei ele muito foda, véi Eu vou seguir ele Tá falando isso pra parecer legal Não Eu vou seguir ele mesmo A moça atrás Cara, que vergonha escutar a música da Luisa Sonza, véi No meio do shopping fazendo uma coisa ridícula Não, mas aí ela não tá escutando Tá, cara Quando eu gravo o TikTok, você escuta isso Ah, mas deve tá só ela ouvindo É até um som ambiente aí exageradaço aí Eu não vou falar dados Porque eu faço umas paradas assim que dá vergonha Mas pensar TikTok é outro nível, cara Cara, que vergonha Ah, mas Dá vergonha, mas ela tá certinha Que se lasque Que se lasque Olha, 3 milhão de likes Deve estar ganhando dinheiro pra caramba Eu não sei se saiu nesse vídeo Se foi mais cedo Ou o que foi Mas eu falei que Quem faz TikTok é um emprego Eu falei que é emprego Mas não é tão um emprego Assim, nossa Não, fala Você falou que não é digno Você sustenta essa palavra Meu amor Você sustenta essa palavra Não, é porque você falou assim, ó TikTok é muito digno Eu falei, ah, é digno Não, eu não falei que é muito digno Eu falei que é um emprego digno Que nem de todos os empregos que é Você falou, não TikTok não tem nada de digno Não, é porque, tipo A pessoa faz uma dancinha ali Eu falei, perfeito Você ganha dinheiro com isso É sensacional, não é? É muito bom Só que essa mulher aí Ela foi num nível a mais Ela passou uma vergonhinha ali Que eu gosto Eu tenho um sentimento de prazer Em vergonha alheia Eu gosto de passar vergonha alheia Sabe, não sei porquê Mas umas coisas que Boa, né? Tem umas vergonha alheia também Que não dá Mas essa mulher aí Foi foda Ela fez a dança aí Em público Tem 3 milhão de likes Deve ter ganhado Uma cascata de dinheiro Então quem tá com vergonha Por ela no comentário Vai pagar a tua conta Que a dela já tá paga Inclusive tá adiantada Seis meses Caralho Três motivos Porque você não tá tendo Esse tipo de resultado aqui Aí, ó Você não falou do resultado? Aí, ó Do TikTok, aí, ó Sugestão pros dias Mas aí eu tô de dieta Faz meia hora Que eu entrei de dieta Eu tô vegetariano Faz uns Acho que uns Três horas Então já tô me sentindo Até bem Ah, então É, tipo É outra ideia, né Da pegada diferente É outra pegada Parece que você se sente Assim, mais sucumbido Não, o corpo O corpo se ganancia mais Parece que o poro da pele Ele se abre Mas você sente Energia vital Sucumbido Você vê o sol Você ainda não viu o sol Vegano Sendo vegano ainda Tenta aguentar pra você ver O sol, ele Ele vem assim Ele te fala Oi, Lucas e Elite Ele entra na pele Acho que ser vegano Tem muitas vantagens Exatamente É só ela cantando É Tenta bem É, isso aí que dá ódio Mas para aí Para aí, para aí, para aí Para, 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 para tudo Apaga a luz É de ter pouco like, né É de ter pouco like Isso Como é que é isso Ter pouco like Olha o talento dessa mulher Inclusive Olha o talento dessa mulher A verdade É uma coisa que ela sente, né Tipo Nunca vão deixar as coisas chegarem tão longe Tipo Lá vem Lá vem Vai Vai, lança Lança boa, vai Não, o que eu tô falando é assim É o seguinte Ela tá falando que é Eu tinha uma Eu tinha uma ideia na cabecinha dele Vamos ver Vamos ver Ela tá Ó Por sua casa Eu nunca ando muito longe da calçada É O que você tá É o que você vai falar, vai O que? Fala Vai falar que vai vir um carro atropelar Uma coisa assim, vai Mas a questão é que Tipo assim Quando ela tava com essa pessoa Um homem De bom agrado Tava com alguém que gostava Gosta dela Quando ela andava perto ali dos carros O homem tirava ela E andava do lado dela Pra nenhum carro atropelar ela Sendo que a calçada Se um carro atropelasse O homem ia atropelar ela do mesmo jeito Mas o cavaleirismo Ia ser maior Porque ele não queria deixar a mulher sucumbir Nas mãos erradas Concordo Mais like pra Stephanie.ol Que canta a sua vivência Fugindo dos perigos do trânsito Ai meu Deus Calma Olha lá Por sua casa eu aprendi a jogar do lado seguro Tá vendo? Seguro Ela já tá pagando Seguro de vida E... E o carro também Alguém tem que ter o seguro do carro Aham Sucozinho Como está? Mas que fofa né Que ela falou Tipo assim Você vai querer um suquinho Ou refrigerante Ninguém nunca me tratou desse jeito Como princesa Que eu sou o donzelo Que as pessoas devem me tratar Ficou legal mesmo Isso aqui é um suquinho Ou refrigerante? Ficou legal Gostei Eu acho que... É Eu acho que eu vou me contrapor Com o argumento anterior aí Que eu disse o seguinte Vá trabalhar O negócio é ganhar dinheiro Mas do que adianta você ter o dinheiro E comprar o suquinho Ou o guaraná E se não tem ninguém pra tomar É porque você tem que ter Tipo Alguém pra... Então junte os dois Isso Que aí a pessoa vai comprar o guaraná pra você E você vai ter mais dinheiro ainda E se você comprar uma puta? Aí ela te serve guaranás Imagina você contratou uma mulher Pra te servir guaranás É verdade Se a gente contrata uma GP Tipo assim A gente pode trocar Tipo assim Contratar ela Mas não pra... Meter Pode Aí você conversa Ela conversa Como se fosse uma psicóloga Sim Eu já fiz isso uma vez Pra desabafar com ela Que eu tava me sentindo Meio sucumbido, né? Por quê? Eu tava me sentindo sucumbido Ah, conta pra mim essa história Ah, então Tem umas fases na vida Que a gente se sente meio alterado Perante a situação Pode ser o eixo hormonal Pode ser as situações Perambulantes do dia a dia E aí num certo dia Em específico Eu tava com a Gono pingando Que eu tinha dito mais cedo Você sabe o que é a Gono agora, né? A Gono Ré E aí eu fui lá No Casa Black Que é uma boate Aqui por perto E eu contratei um serviço Da moça Pra poder bater um papo Eu tô pensando até Inclusive E abrir um podcast Com prostitutas Só que já tem podcast Com prostitutas, né? Aí realmente vai ser Garotas de programa Não, a gente vai lá E ela vai ser uma garota De programa ao quadrado Que ela vai tá fazendo O programa E no programa ao vivo Certo É isso Garota de programa ao quadrado Então a ideia é criar o podcast Vai ser um putífero Isso É o puticast Você é muito chato Você não gosta mais de mim Você tá me trocando pelo futebol Mas eu só vou jogar bola Não, você não vai Pra você ficar em casa comigo Ah, não Não é, mas eu joga bola Para Que isso Devolve pra creche isso aí, cara Pelo amor de Deus Não, isso aí Isso aí é toxicidade, né? É Porque eu não posso Isso aí Você tem que ficar comigo Tá te ouvindo Não é pra eu jogar bola Não é, não é Mas a gente joga bola Não, não é Que você não gosta mais de mim Você não gosta mais de futebol Imagina Eu tô aqui Eu tô aqui pepetando Com o Lucas Ela fica brava Eu tô pepetando aqui Gravando um videozinho Com o Lucas Reagindo no Tik Tok Fica ali na minha porta Não, meu Não vai gravar É, para de gravar Não é assim que funciona Não é assim que funciona Não é assim que funciona Já ia surgir uma ideinha Na minha cabeça Plim Essa lâmpada aí É uma ideia da cabeça mesmo Engraçado Para, 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 para Esse video aí é fake Continua aí pra você ver Você acha que é fake isso aqui? Para aí, para aí Pause aí Olha lá Não é não Olha lá atrás Ali o carro dos bombeiros Ele tá no estacionamento Olha lá Tem um comentário ali embaixo Galera, é mentira Ele tá no estacionamento Mas até que eu li o comentário Ainda bem que você Você me falou Na verdade eu li o comentário E fingi que a piada é minha Idade média De ter o primeiro Na cidade Vai, né? É isso aí É uma galera Que manifestante aí Aqui Você sabe bem Você sabe Por que você tá rindo, hein Queremos terminar o video Aqui agora Não, pera aí Como isso vai ser Ah, vai Continua Estamos terminando esse video Mas se vocês quiserem Mais videos desse daqui Fala aí pra eles É, então Eu me recusei A fazer isso aqui A princípio, né? Mas até que eu gostei De fazer umas narrações Aqui Então se gostaram Denuncie o video Dá o like no video Se inscreve no meu canal também Acesse o meu canalzinho Gente Tá bom? Mother Dois Não bota mother Mother Mas não é mother de mãe não M-O-D-D-E-R Tá bom? Vamos fazer meu merchan aqui É isso aí Tá ligado? Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Ah, que isso? Cara, eu não sei Que foda Que foda Que foda Que foda Que foda Que foda Que foda